Apresentado o cartaz dos 40 anos da Agrival para o município de Penafiel, a aposta na qualidade e a excelência do Sertam continua a ser clara. Este ano de facto é um ano especial. 40 anos num Sertam com estas características é muito tempo e significa que houve um trabalho que se foi prolongando ao longo dos anos, que envolveu muita gente, que se dedicou, que se empenhou e que fez com que a nossa Agrival fosse hoje considerada uma das melhores e maiores feiras do norte e do centro do país. E a vertente da animação e do entretenimento é uma vertente muito importante e por isso esta aposta na edição 40, um ano que, como já referi, é tão importante para o Sertam, uma aposta forte com um cartaz de excelência e que vai seguramente fazer desta Agrival de 2019 uma Agrival inesquecível, um marco e permitir projetar os próximos anos de uma forma ainda mais ambiciosa e entusiasmante. Ao palco principal da Agrival, vou subir grandes nomes da música nacional, como o Quim Barreiros, Agir, Bárbara Bandeira e José Sintos. Sempre me disseram que um dia havia tocado na Agrival, entre outras, mas na Agrival principalmente, que tinha um público incrível, era grande, em conversa também com o Jimmy P. Eu já sabia que vinha cá e quando comentei com ele disse Ah, eu também vou, vais-te passar, o público é incrível, já lá estive no ano passado, portanto, espero um grande concerto e da minha parte muita dedicação, três temas novos que o público ainda não conhece, mas na altura já vai conhecer porque já vão saindo entretanto, portanto, um grande concerto. Olha, estou muito feliz. Primeiro, por estar a partilhar o palco com artistas que eu aprecio bastante, fora o facto de serem grandes artistas, é um prazer muito grande. E depois é uma coisa, eu adoro cantar em Portugal, então, eu gosto muito disso, tenho sempre um novo público para conhecer, um novo palco para pisar, novas experiências para viver. E estar aqui, acabei de perceber ainda melhor, ouvindo o testemunho de outros artistas, a importância e as grandes recordações que eles têm, espero também poder sair daqui com as minhas. É um cartaz bastante equilibrado, tem ali música para todas as idades, para todos os gostos. Repetimos também, repetimos também um grupo, que é o Peruki Jimipi, que é a verdade que sim, porque quando passada fizeram um concerto brutal, foi o maior concerto da Agrival. Depois, temos aqueles artistas que vocês ouviram, e que também são todos eles de top nacional, como os que eu lembro, os anjos que estão num momento muito, muito grande. Portanto, Daniela e Bárbara Bandeiro, o C4 Pedro, o Quim Barreiros para outros gostos também, que já não vinha cá há 10 anos, à nossa feira. Zé Amaro, sempre aquele artista que é tão bem-vindo aqui à nossa região, e à zona de Valde Sousa, tão reconhecido. Enfim, é realmente um cartaz equilibrado, um cartaz para todos os gostos, e que estou convencido que vai ser um grande sucesso na Agrival. Convido-os a todos a estarem presentes, não se esqueçam do chapéu, da bota, do cinto, que é sempre uma alegria, é sempre fantástico ver as imagens, e depois dizer que é um privilégio enorme poder estar cá, nesta terra que me é tão querida, e que tem muita gente que gosta imenso de mim. Estou feliz de ver o dia 30 de agosto, e prometo que vai ser uma verdadeira noite. Venham cantar conosco e recordar os 20 anos dos Anjos. Trago energia. É verdade. Vão precisar, muito mesmo. Sabemos que é o segundo dia, portanto, apareçam no primeiro, segundo, terceiro, todo, acho que todo... Até porque ela é tão diferente. Exatamente. Parabéns também à Agrival pelo excelente sertão que vem. Eu não, eu não, eu não...